Hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes por aqui. Vou mostrar macetes que eu uso durante as minhas gravações para, quem sabe, ajudar alguns de vocês a fazerem melhores vídeos. Então, vambora que é rapidinho. Música Espero que vocês tenham gostado dessas dicas rápidas porque eu estou pensando em fazer mais vídeos sobre foto e vídeo aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, deixe aquela curtida. Aproveite e se inscreva no canal porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Música 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 Música